Olá senhoras e senhores, eu sou o Sr. Colley e vim ensinar pra vocês mais um drink acessível e sofisticado. Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês o meu gin tônica favorito, que é o de Amora. Então vamos lá. Mesmo processo de sempre, pegue a sua taça e vamos resfriá-la. Vira essa balerinha em torno de 5 a 7 segundos. Pode ver que nossa taça tá bem quente. Ela tá em temperatura ambiente e hoje tá um calorão. Nesse calor nada melhor que o gin tônica, né? Então é um drink bem refrescante. Vamos tirar o excesso de água. Vamos ficar um drink aguado, né? Apesar de muito gelo. Show! Vamos utilizar o mesmo gelo pra colocar na nossa cocteleira. Só despejar o gelo. Deixa a sua taça aqui ao lado. Agora, vamos... Primeiro, uma dose de gin. 50 ml ou que equivale a um copinho de shot. Show! Pode ser um gin da sua preferência, tá? Se essa receita funciona com o outro gin tônica, vai pelo mais barato, pra vocês provarem primeiro e depois vocês comprem um gin que seja melhor elaborado, né? Agora, vamos colocar duas colheres de açúcar rasas. Show! E nesse momento, eu vou colocar... Tem seis amoras aqui. Vou colocar o caldinho também. Aí você pensa... Poxa, Colin, mas a minha amora não tem calda. Você pode pegar essa amora que você pega do quintal mesmo, assim, né? E colocar num recipiente com água. Ela vai soltar um caldinho dela mesmo e vai ficar um sabor legal. Mesmo processo. Só fechar sua corteleira. E bater. Abre sua corteleira com cuidado. Show! Aqui tem o gin, açúcar e a amora só. Pega a sua taça. Pode despejar tudo aqui na sua taça mesmo. Olha a cor dele, que legal. Pegue uma tônica da sua preferência. Só completar. Caso você queira uma medida, é 150ml. Deixe um dedo de respiro. Pra na hora que você for levar pra algum lugar, né? Pra tirar uma foto e não derrubar. Só dá aquela leve mexida. Nossa, isso aqui deve estar maravilhoso. Show! Vamos degustar nosso drink. Não tem erro. O gin com a amora fica perfeito. Ele ficou cítico e doce. Doce, justamente, por conta do açúcar. Cítico, por conta da amora. Se você, em sua cidade, né? Porque já me falaram isso também. Na sua cidade não tem amora. Eu tenho um vídeo. Que é justamente com morango. Que tem já, assim, grande parte do Brasil. Então, vocês só dão uma procuradinha na página. Fechou? Não esquece de seguir a página. Curte, comenta, compartilha. E não esquece de seguir a gente no Instagram. Muito obrigado e saúde! Tchau! 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 Tchau!